Bom dia, bom dia! Hoje é domingo 22 de janeiro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Não abandone seu posto. Nosso texto de hoje se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 1, que diz Conhecemos muito bem a figura do vigia, do vigilante ou segurança, como muitos conhecem. Esse profissional é lotado em alguma área patrimonial para vigiar, para cuidar, para evitar que alguém invada, ou tente roubar alguma coisa. É dele que sairá os primeiros sinais de alerta de uma invasão. Abacuque nos dá muito claramente o papel desse profissional, do vigia. Ele diz que o vigia estaria na torre e ficaria atento, vigiando para ver o que Deus iria dizer. Qual resposta teria em relação à sua queixa? Essa figura era muito conhecida no tempo de Judá, porque o vigia ficava na torre, aguardando informações para repassá-las ao povo. Abacuque foi um profeta, um porta-voz de Deus. Mas é interessante que ele levava as queixas do povo para Deus e aguardava a resposta. Abacuque foi profeta no território de Judá, antes do cativeiro babilônico. Portanto, foi um profeta que acompanhou as invasões de Babilônia sobre Judá e levava sempre advertências ao povo. E no texto de hoje, ele diz que levou até Deus as suas queixas e ficou no seu posto, para aguardar a resposta de Deus. Essa mensagem, apesar de ser bem antiga, ela nos traz algo muito interessante para os nossos dias. Temos as nossas lutas, as nossas questões, às vezes sem respostas, que precisamos levá-las até o Senhor. Mas para isso, precisamos estar no nosso posto, como vigia, levando nossas queixas até Deus e aguardando sua resposta. Não abandone seu posto, jamais. Esteja sempre pronto em levar os seus questionamentos a Deus e pronto a ouvir. Abacuque nos dá uma tremenda lição, que devemos aguardar a resposta que Deus tem para nós. Entendemos perfeitamente que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Por isso, precisamos aguardar, com fé, na certeza de que a melhor resposta virá. Eu sei que você deve ter muitos questionamentos nessa vida. Coisas que aconteceram, que acontecem em sua vida, que você não encontra resposta. Às vezes, vai até na palavra de Deus e parece que as respostas não estão lá. Mas Deus tem uma maneira especial de nos responder. Precisamos crer, precisamos aguardar a sua resposta. Como servos do Senhor, precisamos ficar apostos, aguardando, jamais duvidar da mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Que nesse dia você possa aguardar com paciência. Fique no posto, leve suas queixas, suas dúvidas e questionamentos ao Senhor. E espere que, de uma maneira especial, Ele irá tirar suas dúvidas, irá responder às suas inquietações. Mas talvez não venha da maneira que você quer, nem no tempo. Por isso, a paciência é importante, para que você aguarde com fé. Jamais duvide, creia somente. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo feliz na presença do Senhor. Quero orar contigo. Querido Pai, temos um dia pela frente. Suplicamos a Tua presença ao nosso lado. Temos questionamentos, às vezes queixas, e queremos que o Senhor as ouça e nos dê a resposta da melhor maneira que o Senhor achar. Que possamos ter paciência a guardar a Tua resposta em nossa vida. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou da mensagem, já sabe o que fazer. Deixe o seu gostei. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.